Chegou a hora mais fofa do programa, já pega o celular e anota o número pra adotar esses cãezinhos lindos que a gente vai te apresentar agora. O telefone é o 99169-6343. Olha só! O Jai Jai é um cão de pequeno porte com cerca de 5 quilos e aproximadamente 2 anos de idade. É sociável com pessoas e também com outros cachorros. O Cabernet é um machinho de porte pequeno pra médio. É sociável com pessoas e também outros animais e, além de tudo, é muito companheiro. O Cabernet tem cerca de 3 anos de idade. A Letícia é uma cadela de porte grande, muito companheira, calma e querida com as pessoas. Mas não aceita bem outros animais. Assim como o Jai Jai Cabernet, a Letícia também está vacinada, verifugada e castrada. Que trio de fofuras!